Olá galera, bem-vindo ao meu canal, para você que não conhece o canal, se inscreve aí para ajudar Meu canal trata mais de essa parte de atividade, ensinando a vocês ou pessoas que tem curiosidade de aprender, eu não sei tudo, mas algumas coisas eu passo para vocês aqui, o que eu vou aprendendo se inscreva aí, dá o joinha para ajudar, comenta também, hoje eu vim trazer aqui para vocês sobre sensores, falar um pouco sobre sensores, tem vários sensores no mercado, informação de vários tipos, começa pelo esse mais simples aqui, esse daqui, caso você tenha um portão elétrico, vai ter, esse aqui é um sensor magnético, ele funciona, tem um ímã lá no portão num canto e outro, quando ele vem, o ímã passa na frente dele, ele comuda, aí dá o sinal para a placa lá, a placa para o motor, tanto na ilha como na volta, esse daqui é o sensor capacitivo, usado muito em automação na indústria, esse aqui ele tem uma característica, ele tem sempre essa, esse bobozinho passando aqui, certo, veja que esse aqui é reta, esse daqui é reta, e ele passa a partir da frente dele, diferente, isso aqui é a característica do sensor capacitivo, ele atua com qualquer coisa que passe na frente, pode ser papel, pode ser madeira, pode ser plástico, ela atua, tem um controle aqui de sensibilidade, ele é alimentado em 24 volts, esse modelo aqui, ele sai, tem o PNP e o NPN, o PNP, ele entra positivo e o PNP negativo, ele comuta a saída do PNP, ele sai negativo, isso aí já é outro, é outro vídeo, então, esse aqui é o indutivo, é um sistema, NPN, PNP, 4 volts, só que esse daqui ele é intuitivo, indutivo quer dizer, ele só é, ele só identifica o metal, tem que passar aqui um metal aqui na frente, para ele, como tá, esse daqui é o sensor, sensor óptico, até quebrado aqui ó, mas, olha o pessoal né, ele tem nenhum jeito, aqui tem um, tem um, alimentação 220, tem um relé, tem acessibilidade, você controla, esse daqui, é, ele fica lá na máquina e quando passa uma coisa, ele, a máquina só pode funcionar, por exemplo, se tiver um objeto aqui na frente, ou então, numa linha de automação, ele vai identificar quando passar, um objeto aqui na frente, vai dar o pulso né, e ela é o mesmo princípio, tem um aqui que é do mesmo, é o mesmo, só muda o modelo, essa parte aqui é um sensor óptico, também, só que no lugar, ele não tem isso aqui, ele tem um cabo, esse cabo aqui ó, esse cabo, ele é o cabo óptico, tipo, tipo uma fibra óptica, ele entra aqui ó, ele é um emissor e um receptor, ele é mais usado aqui nessa parte de automação, na parte das empacotadeiras, se você olhar nas suas embalagens, tem um, uma bordinha preta, aquela bordinha preta que tem na embalagem pequenininha, é o que passa na frente desse sensor, nesse camaradinha aqui, quando ela passa na frente, é a parte que a máquina entra, ele dá o sinal que a máquina entra e corta e cola, aí a bobina roda, aí quando passa aqui na frente de novo, aí ele para e corta de novo, e isso não vai fazer nas embalagens, cortando e colando, cortando e colando, cortando e colando, cortando e colando, certo? Tem aqui uma programaçãozinha que eu tenho nele, pronto, esse aqui é alguns, tem outros tipos de sensor, de curtinho, tem vários, mas o que eu tenho hoje aqui pra vocês é esses, certo? Se vocês tem alguma dúvida, se tiver algum interesse de algum vídeo, falando sobre algum específico desse, vocês deixem no comentário aí, deixem aí, se inscrevam no canal aí, pra ajudar, beleza? Se eu ajudei aí também, vamos aí, qualquer coisinha, isso é deixar nos comentários, valeu galera! Joinha aí!